Tem muita gente por aí que ainda não parou para pensar em mim e saber quem eu sou O Deus que fez a terra, também o mar e o céu de esplendor Todo poder está em mim, sou o próprio poder e quem usa a fé, milagres irá ter Estou em meio ao vento, na brisa eu costumo aparecer Quem não acreditar na minha existência, eu só lamento em saber Enquanto alguém duvida eu vou fazendo acontecer, milagres na vida de quem crer Eu não sou mito, eu não sou lenda, eu não sou lua, não sou invenção, não sou o sol O sol é meu, sou muito grande, porque sou Deus Não tenho peso e nem medida, o meu tamanho ninguém calcula Não tenho cor, não sou humano e quando opero ninguém se cura Manto na terra, manto no céu, manto no mar, no universo Estou tão longe e ao mesmo tempo de você estou bem perto Filho não tema, eu vejo tudo Olhos de fogo, eu tenho aqui e eu ouço tudo Os meus ouvidos estão amizados pra te ouvir Prepare a festa, convide amigos Pois a vitória está chegando Confundo a terra e os humilhados hoje estou exaltando Assim diz o Senhor, antes que houvesse dia, eu sou E não há alguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos Operando eu, quem impedirá? Eu não sou mito, eu não sou lenda Eu não sou lua, não sou invenção Não sou o sol, o sol é meu Sou muito grande, porque sou Deus Não tenho peso e nem medida O meu tamanho ninguém calcula Não tenho cor, não sou humano E quando eu espero, ninguém segura Manto na terra, manto no céu Manto no mar, no universo Estou tão longe e ao mesmo tempo de você estou bem perto Filho, não tem mais Eu vejo tudo Olhos de fogo, eu tenho aqui e eu ouço tudo Os meus ouvidos estão amizados pra te ouvir Prepare a festa, convide amigos Pois a vitória está chegando Confundo a terra e os humilhados Hoje estou exaltando